Ah, hoje nós vamos entrar no túnel secreto do Thomas, na verdade a gente vai... Ah, ah, ele já tá ali na frente! Galera, cadê o bebê Hulk? Ah, que que você falou? Ah, ele tá fazendo xixi lá, rapaz! Ah, vamos invadir logo o túnel! E aí, galera! Quieto, quieto, o Thomas tá ali, rapaz! A gente tem que fazer o mínimo de barulho possível! Caraca, é o Thomas mesmo, bebê Homem-Aranha! Ele tá de costas, por quê? Ele deve tá cagando na gente, cara! Que nojo! Ele não faz cocô, o que que você acha? Olha que ideia transcendental! Thomas.exe cagou no Homem-Aranha! Ah, isso é bem transcendental para as suas coisas! Olha aqui! Vamos ver o que ele tá falando! Ele tá conversando com alguém, parece, rapaz! Vamos ver com o que que ele tá... Ah, ele tá falhando com o meu papai! Hulk, Hulk entender, Thomas! O que que você quer sobre túnel secreto? Túnel secreto? Eu quero fazer um furo do túnel até a sua casa, Hulk! Ah, e lá por dentro vai ter um túnel secreto, né, Thomas? Exatamente! Mas tem uma coisa, Hulk! Ninguém, absolutamente ninguém, pode descobrir este nosso segredo! Pode deixar Hulk guardar informações na sala secreta de sua casa e ninguém vai saber! Tudo bem, tudo bem! Vou confiar em você, hein, Hulk! Caraca, pessoal, vai dar merda, hein? Tô feliz! Ah, a gente vai ter que ir na sua... Peraí, não, a gente não pode passar perto do Thomas, senão ele vai sentir cócegas! Olha aqui, a gente vai ter que ir na tua casa para descobrir este seu segredo! Sim! Você sabe onde eu moro? Não, nem eu! Você nunca levou a gente lá! Eu tenho um helicóptero bem aqui! Entre no meu helicóptero, então, para a gente poder ir para lá! Ele tinha uma casa, helicóptero! Helicóptero, eu esqueci! Aí, ó! Vem! Calma, calma, calma! Não pode explodir! Sobe aí, galera! Não pode explodir, não! Pode subir, pode subir! Sobe, galera! Vocês confiam? Ah, é! Elas têm que confiar! Sobe, bebê, Rote! Sobe! É, você trancou o outro lado para não subir! Estamos chegando, tropa! Todos puderam virar cá! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Se seu pai tem isso, ele não briga, não, com você? Não, melhor a gente destruir as provas! Não! Ai, meu Deus do céu! Você é maluco! Eita! O bebê, a gente é meu! Você deixou ele cair! Ele deve ter caído no meio da viagem! Ah! Deve ter caído no meio da viagem! Mas aí ele encontra a gente! Ele é mundo mesmo! Não vai fazer muita diferença! Olha só! Vamos entrar aqui! E onde você acha que fica o plano? O plano? O plano? É, o plano do Túnio! Olha só! Meu papai falou que vai guardar tudo na sala secreta dele! A sala secreta dele é lá no banheiro! Mas o problema é que no banheiro sempre tem alguém tomando banho! Sério? Ai, meu Deus do céu! Vamos ver! Tomara que não tenha, né? Sim! Tomara que não tenha! Sim, sim! Ai, ai! Vamos lá ver! Não, vai limitar! Ai, ai! Deixa eu ver! Não tem ninguém aqui tomando banho! Vamos embora então! Procurar o esconderijo! Mas isso não é o esconderijo? Não, não! A sala secreta faz... Olha quanto dinheiro meu papai ganha! Ai, meu Deus! Ah, a sala secreta lá embaixo! Não vai ter ninguém tomando banho lá embaixo! Eu tenho que roubar a senha aqui! Não! Não vai ter ninguém tomando banho lá embaixo, né? Eu vou assinar a sala secreta! Peguei, peguei! É bilhote, 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 bilhote! Ai, não vai ter ninguém tomando banho na sala secreta! Ai, eu não tô entendendo se é pra ter ou não! Ai, ai! Pronto! Vou hackear aqui agora! Eu botei! Botei a senha! Ah, então é melhor a gente esperar um pouquinho, né? Vai que tem alguém lá embaixo! Pronto, vamos descer, vamos descer, vamos descer! Aqui! Não, onde? Cadê os planos? Ué, aqui! Olha! A sala dos planos, olha! Olha aqui, é verdade! Já tá escrito na parede, rapaz! Olha, tem tudo nas câmeras do túnel do Thomas! Você sabe onde fica essa localização? Sei, sei, sei! Não é, a gente vai pra lá! Agora eu quero ver a sala secreta lá embaixo! Sala secreta? Cuidado, costuma ter super veloz! Super veloz, não tem não! Ah! Ah! O Sonic! Ele tem o Sonic do mal dançado! Morre, diabo! Pronto, mandei ele! Corre, corre, corre! Vamos, 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 vamos! O seu papai não vai ter chegado em casa e ficado bravo com a gente, com certeza não! Não, vai não, vai não, vai não! Corre, corre, corre! Vou apoiar aqui, calma, pra me descansar um pouco, tô cansado! Você pode fazer isso! Pronto, você aí, você aí! Tô indo, tô indo! Mas Sonic, bebe o Sonic, olha lá! Por que você não avisou a gente? Olha, o Hulk tá ali! É o seu pai! Aí, papai! Ah! Ele tem o seu sabão! Quer morte de pai pra filhos? Vamos embora diretamente pro túnel! Vamos pro túnel! Vamos! Chegamos, chegamos, cara! Chegamos! Isso! Peraí, esse é o lugar secreto que a gente tem que passar com o helicóptero? É aqui mesmo! Meu Deus! Alaria, você tá aqui, meu Deus do céu! Mas se a gente entrar aqui, acaba molhando! Calma aí, que eu não tô vendo nada! Eu também não! Cadê o helicóptero? Meu Deus! Aqui o acelerador de parte! A gente já entrou no helico, cara! Ai! Calma aí, cara! Eu tô tentando escovar isso no lugar inteiro da pele! Eu entre! Eu tô dentro do helicóptero! Você tá também? Não, eu tô não! Entrei, entrei! Não, cara! A gente tá, cara! A gente tá no helico! Ah! Eu acho que a gente vai ter um helico! A gente para! Aaaaaah! A gente tá caindo! A gente vai caindo no helico agora! Aaaaaah! Aaaaaah! Ai, caí, mas eu tô limpo aqui! Meu Deus! Caraca, cara! A gente tá no helico secreto! Meu Deus! Como que você... Vamos dar uns mortais! Que sinistro que tá aqui, cara! Cara, isso tá me dando alipinho, cara! A verdade é essa, tá ligado? Morona, eu cria! Pega a visão, manda dança! Manda dança aí! Morona, eu tô correndo, eu danço! Deus é o meu guia, eliminando todos falso! Meu nome é BB Hulk e eu ando descalço! A minha fralda é rosa, mas eu tô todo cagado! Cada um no seu cagado! Cada um no seu cagado! Corre, cara! Passou o seu medo, a gente vai... Peraí! Eu tô ouvindo barulho de trem! É o trem! É o posse do rodo! O ato! O ato! É o trem, olha o trem! Mano, está... Olha só quem tá ali na frente! O Thomas! Ele tá muito bravo, peraí! Sabe o que ele tá fazendo? Eu prendi todos os bebês! E agora eu vou comer meu bolo! Eu não acredito em nossos amigos! Toma, filha! Ah! Eu escondido! Toma, cuidado, cuidado! Toma, Toma! Toma, 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 Toma! Toma, 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 Toma! Toma, 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 Toma! Toma, 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 Toma! Yes! A gente matou ele! E agora liberou nossos... Isso! Tá morto! Nem existiu! Pronto, galerinha! Salvamos vocês, viu? De nada, bebê Hug! Vamos aqui uma bala pra você tomar, bebê Hug! Aaaaaaah! Aaaaaaah!